Junho de 2009, o mundo aguardava a volta de Michael Jackson aos palcos. Uma turnê histórica que acabou nunca estreando. Mas as imagens marcantes dos bastidores dessa superprodução deram origem a uma grande homenagem ao maior astro da música pop. Domingo, dia 27. Especial Michael Jackson's This Is It. Neste domingo, a Globo apresenta Michael Jackson's This Is It. As músicas, os ensaios, os momentos emocionantes do rei do pop, nos bastidores da mega turnê que acabou não estreando. Neste domingo, depois do fantástico, especial Michael Jackson's This Is It. E ainda tem uma grande surpresa. No dia 27 de junho, vamos apresentar Michael Jackson's This Is It. Os bastidores da turnê, que acabou não estreando, revelando momentos da vida de Michael Jackson pouco antes da sua morte. E a Globo não podia ficar de fora dessa homenagem ao grande gênio da música pop. Especial Michael Jackson's This Is It. Oferecimento, Ipanema. Modelos e estampas assim, só Ipanema tem. Tênis Pembaruel. Pés secos e perfumados. Amanhã, você vai curtir a reapresentação de Michael Jackson's This Is It. Os bastidores emocionantes da mega turnê que o rei do pop estava preparando para seus fãs. Michael Jackson's This Is It. Amanhã, depois de Zorra Total, em Supercine Especial. O rei se foi, mas jamais será esquecido. A perfeição. O talento. No último show do maior ídolo da música pop de todos os tempos. Michael Jackson's This Is It. Cine Belas Artes. Após Sabadão, com Celso Portioli, no SBT. Os últimos momentos do rei do pop. Inesquecível. Para sempre. Michael Jackson's This Is It. Cine Belas Artes. Após Sabadão, com Celso Portioli, no SBT. Seis anos sem o rei do pop. A lenda. O talento. O perfeccionismo. Michael Jackson. Viva para sempre. Na tela de sucessos. Nesta sexta, 11h15 da noite. No SBT. Michael Jackson's This Is It. Você vai curtir novamente os bastidores da mega turnê que o rei do pop estava preparando para seus fãs. Michael Jackson's This Is It. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Sultecine Especial. Oferecimento Clear. Oito entre dez dermatologistas recomendam o Anticaspa número um no Brasil. Música Música This Is It. Hey. E aí E aí E aí E aí Esse é o final curtação E aí 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 Esse é a momento Esse é E aí E aí E aí E aí E aí E a estreia do filme de Michael Jackson, uma festa para milhares de fãs e celebridades por todo o mundo. Agora uma hora e vinte e oito, a gente volta já. Um beijo de pessoas que estavam esperando, vamos ver agora como foi a estreia mundial do filme de Michael Jackson. Você sabe, Sandro, que os fãs fizeram muito, mas muito barulho, mesmo na porta dos cinemas aí mundo afora. No Rio de Janeiro e em São Paulo. E foi assim em pelo menos 19 cidades espalhadas pelo mundo. Uma festa grandiosa, uma jogada de marketing à altura de uma mega estrela do show business. Com admiradores de todas as idades e estilos, ansiosos para ver a última criação de Michael Jackson. Novas coreografias, novos arranjos. São os ensaios da turnê que seria a grande virada na carreira tumultuada do cantor. Eu estou bastante apreensiva, né? Eu acho que vai ser bem legal. Mas o mundo estava de olho mesmo em Los Angeles, onde o tapete vermelho se transformou numa pista de dança. Os anfitriões eram os irmãos do cantor. Entre os convidados, as celebridades de Hollywood, como os atores Will Smith e Jennifer Lopez. O documentário This Is It foi feito a partir de 80 horas de imagens gravadas entre abril e junho deste ano. É assim, de volta aos palcos e à luz dos refletores, que Michael reaparece e se despede dos fãs. E você vai ver a seguir.